Queremos, então, iniciar a nossa fala agradecendo a você, nosso cooperado, agradecendo a você, nosso produtor oral do Vale do Doce, que acredita na nossa cooperativa, que entrega a sua produção à nossa cooperativa, que confia no armazém. E queria dar para você a notícia, a notícia quentinha. Nós conquistamos o maior faturamento no nosso armazém, e isso fruto da sua confiança na cooperativa. Isso fruto de acreditar que o armazém tem produtos de qualidade, oferece preço, oferece condição de pagamento. Mas nós temos uma fala também com você, de pedir desculpas. A nossa logística não conseguiu te entregar a tempo. A nossa logística atrasou um pouco, mas já colocamos em ordem. A casa está em ordem, pode confiar. A cooperativa vai continuar sendo seu braço forte. Estamos juntos, unidos, preparados para te fornecer o melhor através do nosso armazém. Quero também aproveitar e agradecer os nossos colaboradores, especialmente aqueles que colocam a sacaria, que fazem a carga e descarga nas propriedades. Esses trabalham diaturnamente para que cumprisse o rio rastro com você na entrega dos produtos vendidos pelo nosso armazém. Também quero fazer um agradecimento especial ao nosso produtor cooperado, aquele que entrega toda a sua produção para a cooperativa. Conquistamos este mês que finalizou agora o maior faturamento da cooperativa do ano. E isso graças à confiança, a confiança sua em mandar sua produção para a cooperativa. Muito obrigado por essa confiança. Mas nós aqui vamos nos comprometer a te entregar o resultado dessa confiança. Através do bônus fidelidade que vamos te pagar no final do ano. Através do resultado das compras do armazém que vamos te entregar no final do ano. E através do resultado que a cooperativa oferece, que é todo o seu cooperado. Vai ser entregue para você na Assembleia, se Deus nos permitir. Estamos trabalhando agora com inovações e essas inovações vão afetar diretamente o produtor no campo e o nosso armazém que vai trazer produtos para que a produtividade sua no campo melhore e esteja sempre produzindo mais. Então nós temos várias novidades para poder trabalhar com você, produtor. Conforme o Fernando falou, estamos lançando inovações nos produtos de Vituruna constantemente. Recentemente lançamos a mussarela de 400 gramas, que já está no mercado. E essa semana agora lançamos aí para você a mussarela zero lactose. Tudo isso é para você, produtor, buscando resultados da sua atividade, do seu trabalho. Fique conosco, continue conosco. Juntos podemos construir caminhos melhores.